O que é isso? Vou ver se eu sei jogar isso aqui Tem um jogo de mongo aí Paramongo Em inglês é para moron Esperar os computadores da Xuxa carregarem o jogo O computador da Xuxa, do Timbuk e da Xuxa Hot Wheels Nossa Hot Wheels é sacanagem Não posso falar nada que o meu computador não pode fazer Vou ver na esquerda agora que acho que ninguém vai na esquerda Eu vou lá matar bichinho Beleza, vai lá Não esquece de farmar bastante para subir logo de level que isso é importante Acho que não Obviamente eu tive algum bichinho É, ele demorou um pouquinho para dar defluxo É, ele demorou um pouquinho para dar defluxo Não Não Acho que era uma péssima ideia, veio dois me fazer gank, tinha dois amiguxo perto, morreu os dois um no meio da floresta no meio um O que é isso? Uma torre de inimigo está sob ataca Depois de afetar Bom, aleman O lugar de afetar É bom Tem que fazer Um filme de afetar Deve ser que seja É um filme de afetar Eu vou fazer Um filme de afetar O que é isso? 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 Cuidado, Peter Vou voltar Minha mana está acabando muito rápido No começo O que é isso? 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 Eu vou ajudar elas Eu vou morrer Estou chegando aqui Elas! Elas estão precisando de ajuda Não eu Olha a vida delas Eu quero que eu corri as suas O que é isso? 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 A vida? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pai, Peter An enemy has been slain. An enemy tower is under attack. An ally has been slain. An enemy tower is under attack. An enemy tower is under attack. An enemy tower is under attack and An enemy tower is under attack. It's reaching enemy tower. vs in enemy tower. ai ta, não vi mano, valeu ai 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 quase morrendo consegui escapar, eu acho deu valeu mano tem dois no meio brigando lá tem dois no meio brigando lá é o cara ta fugindo já se quiser voltar aqui tem um tem um aqui Muriel não tem um Sparrow também junto com Muriel to indo pra esquerda ai esse ai já era esse gadget esse ai já era esse gadget da da torre o 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 vai lá eu espero você o 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 sim 25 minutos o rapidão paramongo recomendo o joguinho divertido é legal curtir